Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, desculpa, pela visão do estrategista, hoje para comentar a Cogna. A operação é uma empresa de educação, o mais relevante são duas operações, a de ensino superior, que é a Croton, a plataforma de ensino, que é a Vasta, a gente vai entrar mais a fundo aqui, mas a gente tem também ensino básico com a Saber e novas vertentes de crescimento, que eles descrevem na apresentação do resultado, não acho que é propriamente a coisa mais relevante, de qualquer forma, na tela, o panorama da operação, para dar uma ideia melhor, justamente para um pause, vale uma abertura da Croton na sequência, e aí, para quem quiser dar uma olhada, é bem simples a estrutura, e justamente por último, a Vasta, e aí sim, vale a pena pausar, dar uma lida, porque é um pouco mais detalhada, é um pouco mais de coisa ali para dar uma olhada mais a fundo, não é propriamente algo que é dos mais comuns em operação de educação, então vale a pena dar uma olhada nisso daí. Vocês me conhecem, então vocês sabem que eu não sou de encher linguiça, eu poderia me aprofundar aqui nos pormenores de cada parte, de cada operação, mas eu vejo aqui um cerne claro para análise, rendendo ali menos blá 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 por resultado analítico aferido. Então assim, basicamente o que eu vejo aqui é uma análise amparada por quatro pilares, o preço versus o resultado consolidado, que me dá ali de fato, se tem um desconto do preço versus a evolução negativa operacional, a capacidade operacional, que daí justamente mede a qualidade que a operação tem no setor, só para dar um exemplo, qual é a capacidade, por exemplo, da Minerva, que é um negócio mais simples, de negociar preço, picotar o gado e vender bem comercialmente, então basicamente como é que ela consegue rodar as operações de ensino superior, como bem avaliada ela é, como é que aquilo está refletido no EBITDA, a solvência, que é o terceiro pilar, capacidade de sobreviver a esse momento mais pesado de aperto que a gente teve desde a pandemia para operações de educação, e o momento setorial, por último, onde eu avalio justamente qual é a capacidade de conseguir manter o modelo operacional no futuro, o quanto afetado por juros, inflação, economia e por aí vai. Começando ali pelo preço, quando a gente olha o preço aí na tela, versus o preço pré-pandemia, a gente tem um desconto de 73% aproximadamente, isso considerando o preço mais baixo do final de 2019, por conservadorismo, então a gente não pegou nem o preço mais alto, o pico da coisa, a gente pegou justamente o preço mais baixo para dar uma ideia de o quão diferente está esse preço. Ao fazer o comparativo da operação consolidada no terceiro trimestre de 2019 versus o terceiro trimestre de 2021, ou seja, o pré-pandemia versus esse momento agora, a gente vê uma receita líquida 33% abaixo do pré-pandemia, um EBITDA agora 62% abaixo do pré-pandemia, um prejuízo líquido de R$ 121,9 milhões versus um lucro líquido no pré-pandemia de R$ 206,6 milhões, e uma geração de caixa operacional pós-capex, após os investimentos, está de 31% menor. O comparativo mostra o lucro líquido ali como o mais gritante, como o ponto negativo, que passa por um prejuízo líquido consideravelmente grande, eu não acho que esse é o foco no momento de pressão, dado que a operação vai passar por dificuldades, eu vejo o preço, quando comparado com o operacional financeiro, um tanto discrepante, o que não quer dizer nada sem os outros três pilares, mas é um indicativo inicial de que a gente talvez tenha aqui uma operação que vale a pena um investimento. Passando ao segundo termo ali, o segundo ponto, a gente tem um indicativo, claro, da capacidade da empresa, indicativos na verdade, plural, claro, da capacidade da empresa em rodar o negócio dela, o crescimento da base de alunos dá um sinal de início de recuperação, esse crescimento aí, lembrando, versus o terceiro trimestre de 2020, não o pré-pandemia, então está sob uma base mais baixa ali, mesmo com a queda de alunos presenciais, que conforme comentado inúmeras vezes, é algo que vai ser afetado por segurança econômica, pelo ganho que se tem em ter o diploma, no mercado de trabalho não tão aquecido, no risco pandêmico de participar de uma aula presencial e eventualmente poder pegar Covid, por aí vai, fatores que ainda vão levar um tempo para arrefecer, então assim, a gente tem ali um motivo pelo qual a gente tem uma queda ainda dos alunos presenciais, e vale levar em conta também o desconto que é dado pela operação, que é demonstrado ali pelo ticket médio em queda, que não é propriamente um problema, dado que quando a gente olha o EBITDA da Croton, a gente vê justamente uma melhoria na margem EBITDA, mesmo com esse desconto no ticket médio. Então não parece uma questão de desespero, parece pura e simplesmente um ajuste de modelo de negócio, com a perda de preconceito sobre o EAD, o ensino à distância, e por aí vai, que está funcionando tanto é que a margem EBITDA está melhorando, a operação ali, o EBITDA em si está tendo uma melhoria. A melhoria na avaliação dos serviços é outro ponto que mostra a capacidade dela de rodar o próprio negócio, aí a gente consegue ver isso pelo NPS ou pelo Reclame Aqui, que também denota evolução, hoje ela tem a melhor nota do Reclame Aqui entre as listadas na Bolsa, isso daí acaba sendo bem positivo, especialmente quando eu tenho curso de oportunidade de entre alocar aqui e numa outra operação de educação, a VASTA com o crescimento de escolas parceiras e a CV, Annual Contract Value, o valor anual de contrato, indicam ali uma capacidade de expansão e de continuidade do modelo de negócio, agora falando da VASTA, de plataformas de ensino, a saber com estabilidade de receita líquida, como comentado na live, por exemplo, a menor opcionalidade quando eu falo de ensino básico, não é uma coisa que é mais tranquila de existir do que, por exemplo, não escolher não fazer uma faculdade, é meio que obrigatório, e além disso, a melhoria operacional, então mais um indicativo de que ela consegue rodar ali os braços que ela tem da operação, esses fatores aqui me levam a crer que não apenas o preço está descontado versus a queda no operacional financeiro pré-pandemia versus esse momento agora, mas a operação continua capaz de rodar bem o negócio que ela tem, isso daí começa a montar uma imagem mais clara do que a gente está vendo aqui, médio e longo prazo para a operação. O próximo fator leva em consideração a capacidade de sobrevivência, não adianta os outros dois fatores da operação estarem bem, se a operação morre no meio do caminho, a alavancagem controlada hoje em 2,07 vezes, e vale lembrar, estável nessa faixa por alguns trimestres já, após uma forte redução durante o período difícil, mostra a capacidade da operação em manter níveis ótimos de endividamento, eles estão tranquilos com essa alavancagem, é possível que o auxilie até 2,3 vezes ali, mas eles estão com isso sob controle, isso atrelado a uma geração de caixa crescente, com taxa de conversão em melhoria é mais um ponto positivo, e justamente com um cronograma, com uma cobertura de caixa no curto prazo, que dá uma garantia de tranquilidade com aquele bolsão, com aquele colchão de liquidez nesse meio período, o que coloca a operação em uma situação confortável de solvência, denotando justamente a capacidade de passar pelo período mais apertado, atingindo o outro lado desse período, que é mais um ponto relevante para a gente. E isso nos leva justamente ao último pilar, o outro lado, como é que vai ser pós esse momento que a gente vive agora, e quando eu penso no futuro do setor, economia, etc., eu não vejo um momento pior para a operação do que o que a gente tem hoje. Então a derivada disso aí me parece positiva, parece que a gente está indo em uma ascendente para o setor como um todo. Isso eu tenho comentado em várias lives, talvez um pouco mais de prazo nesse processo, mas ainda assim positivo. A inflação não vejo como estrutural, e isso me leva a ver o que? Arrefecimento dessa inflação nos períodos seguintes, o quanto vai ser mais cedo ou mais tarde, não tem como dizer, dado que um dos fatores que mais afeta negativamente, desculpa, que deve reduzir justamente a pressão nos juros, então essa inflação não sendo estrutural deve eventualmente arrefecer e eventualmente reduzir a pressão nos juros, não carregando, por exemplo, os juros em níveis desobitantes para o longo prazo, o que acaba ajudando, reduzindo a pressão de captação no médio e longo prazo no futuro. Maior imunização e controle da pandemia também é positivo, dado que esse é um dos fatores que pega mais negativamente no ensino superior presencial, isso seja por efeito econômico-social de um mercado menos aquecido, de uma economia presencial ainda não a todo vapor, ou seja por risco de contaminação, não quero estar em uma sala de aula porque eu posso vir a ser exposto mais vezes, ter uma probabilidade maior de pegar justamente a Covid, então ergo o futuro aparenta um cenário melhor, isso é positivo. Isso dito, a operação, então, fechando tudo aqui, está com preço descontado versus a pior operacional que ela teve contra o pré-pandemia, com capacidade operacional no setor positiva, falando de como ela roda o core business dela, a operação dela, está com a solvência garantida, a meu ver, no médio e longo prazo, em um cenário de melhoria setorial. Então, eu vejo como uma boa opção no setor de educação, entra no meu radar, a operação passa a entrar no meu radar, eu começo a olhar para ela, de fato, para possivelmente, eventualmente, fazer um aporte, a decisão de investimento vai levar em conta, como sempre, o curso de oportunidade, de ela versus outras operações do portfólio, e a restrição orçamentária, o caixa agora está zerado, então agora não adianta querer pensar nisso, não vou trocar uma operação por essa, mas ela começa a entrar ali justamente no radar, e qualquer movimento, como sempre, vai ser informado no Instagram do canal, na aba comunidade no canal, e por aí vai. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba e vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até amanhã, com mais uma análise. Valeu, galera! Tchau, tchau!